Olá, tudo bem? Saudações! Saudações, como vai? Meu irmão é Giovanni Braga e hoje nós estamos aqui em frente da Universidade Federal do Estado do Espírito Santo, na cidade de Vitória. Eu sempre passo por aqui e toda vez que eu observo esse prédio que está inacabado, eu fico pensando, será que é alguma proposta, algum projeto que tenha como defesa a não finalização de uma obra arquitetônica? Vocês vão dar uma olhada nesse prédio que está inacabado, não tem reboco. Será que é alguma interferência que é feita para contextualizar a miserabilidade que nós temos em nosso país? Porque afinal de contas, quantas famílias e quantas casas não estão rebocadas nesse país? Quantas casas são construídas nas coxas e não tem um bom acabamento? Lembrando que na atual conjuntura, muitos prédios construídos com arquitetos, com ótimo acabamento, estão indo por água abaixo, por água abaixo. Como por exemplo, na semana passada, uma piscina que caiu no prédio. Há dois meses atrás, um prédio foi condenado, todo mundo saiu correndo e todos eles tinham respaldo de arquitetos, de engenheiros, enfim. Agora nós estamos aqui em frente da UFES, eu vou mostrar para vocês esse prédio que eu não sei o que é, eu não sei qual o significado dele, é uma arquitetura, enfim, claro que é uma arquitetura, estou falando besteira, é um prédio que eu não sei o que é, mas lá na frente tem as informações, só que não dá para ver. Eu só vou mostrar para vocês a falta de acabamento, se for uma ignorância minha, me perdoem, mas se está feio, está. Eu vou mostrar para vocês a falta de acabamento do prédio. Bom, estamos no contra-luz, talvez vocês tenham dificuldade ou não. É esse prédio com arquitetura, vamos dizer, uma arquitetura contemporânea, meio cubista, parece um cubo, e nas laterais eles não rebocaram. Está quanto o saco de cimento, hein? Universidade Federal do Estado do Espírito Santo? Está quanto o saco de cimento? Tem saco de cimento aí de 20 reais, 25 reais. É muito caro comprar um saco de cimento para rebocar a parede desse prédio aí, que eu sei lá, sabe-se lá o Deus o que é. A universidade está fechada, então não dá para ver o que está acontecendo, qual é, para que serve esse prédio. Mas enfim, é essa arquitetura aí, que tem um, dois, três, e está tudo assim desse jeito, um prédio que fica na frente da avenida mais importante do Estado do Espírito Santo, e está assim inacabado, ninguém sabe para que serve. Então é isso que eu pergunto, para que serve esse prédio e por que não compra um saco de cimento? Aqui tem a placa informando o que é o prédio. Ah, tá. Vamos ler aqui. Vamos tentar ler. Recuperação de cobertura e execução do novo sistema de envelopamento externo do Auditório do Centro de Artes. Valor 953499005. Número do contrato, 05. dos 20 e 19, início da obra, 19 de 2019, 120 dias, a construtora EMF, construtora, a gerência de obra, superintendência de infraestrutura, UFES, Universidade Federal de Estado do Espírito Santo. Mas já era para ter feito isso, né? Área de 1316 e 12, acho que é isso. Esse é o prédio, que está muito feio, e vai ficar assim? É uma proposta? É um projeto? É uma intervenção? Sei lá o que é isso, mas que está feio, está feio, tá? Isso não pode ficar assim, não. Compra um saco de cimento, compra um saco de cimento aí, Universidade Federal. É muito caro um saco de cimento? Constrangedor. Constrangedor. Bom, meu nome é Giovanni Braga, sempre andando aqui pela cidade e mostrando as coisas absurdas que acontecem aqui. Depois o pessoal reclama de mim. Poxa vida, esse prédio aqui está desde 2019, quanto que é um saco de cimento? Fica uma coisa feia, em frente ao bairro mais caro do estado, Jardim da Penha. Custa? É um absurdo. Vou levantar o tripé para você ver a situação do prédio. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. Giovanni Braga TV, obrigado. O pessoal fica falando, você não tem o que fazer. Fica mostrando os prédios inacabados da cidade. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL